Eu ponho poder ser árvore machucado. Sonhei que estava voando, vivi como a liberdade e de repente acordando, caí na realidade. Machuquei meu pensamento na ilusão de imaginar que eu poderia, no momento, brincar de saber voar. Seja sempre um sonhador que sonha com os pés no chão, para jamais sentir a dor que traz a desilusão. Quando eu era pequenino, eu sonhava andar na luz. Agora eu fico desse sonho, caminhando, uma coisa linda. Muito legal, muito bacana. Então eu estou escrevendo, eu vou estar escrevendo. Eu na minha jornada... Já fiz, mas hoje... Hoje eu sou pastor evangélico e Jesus me alcançou quando eu tinha 45 anos, eu estava com 62. E todo aquele processo, um livro que eu tinha chamado Moleque de Rua, o Senhor, o Espírito Santo, colocou próximo ao coração para mudar o panorama de tudo aquilo que eu escrevia. E ele falou que este ano ainda eu estou preparando um novo livro. E tem cada poesias lindas, lindas. Eu tenho... Eu também tenho um CD evangélico. Tenho um CD evangélico. E este ano eu estou também gravando outro CD evangélico. Legal. Eu tenho um louvor que ele fala... Todos os louvores que eu tenho são inspirados pelo Espírito Santo. Porque quem é violão, eu não sou músico. As únicas notas que eu faço são as notas básicas no violão para fazer as composições. Então, é uma coisa de Deus. E eu tenho um louvor que ele diz, uma coisa tremenda, é de mexer com a sensibilidade nossa. Que ele fala assim, povos, tribos e nações, escutem Jesus falar. Se não converter a ele lá no céu, não entrarão. Poderosos. Eu lembro de muitos poderosos nessa terra. Poderosos e reis da terra. Confesse os seus pecados. Que diante do tribunal, todos serão julgados. Aleluia. Povos, tribos e nações. Escutem Jesus. Tem que escutar ele falar. Tem que falar nessa terra. Aí, o refrão vai dizer assim. Céu e terra irão passar. Mas minhas palavras não passarão. Eu não sou homem para que minta. Tudo que eu disse se cumprirão. Todo joelho se dobrará. Diante do Salvador. Toda língua confessará. Que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará. Diante do Salvador. Toda língua confessará. Que Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles que me seguirem. Não errarão o caminho. Virão para a casa do Pai. Preparada para os filhos. Mas os que não me seguirem. Estes ouvirão assim. Eu nunca os conheci. Porque negastes a mim. Céu e terra irão passar. Mas minhas palavras não passarão. Eu não sou homem para que minta. Tudo que eu disse se cumprirão. Tudo que eu disse se cumprirão. Todos joelhos se dobrará. Diante do Salvador. Toda língua confessará. Que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessará. Que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessará. Toda língua confessará. Que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o louvor. Ele vai fazer parte desse novo CD. O Senhor falou. Eu tenho que dizer. O Senhor falou para mim. Deu certo. Aleluia. Coloque na capa desse CD. Julgamento. E coloque um martelo. Na capa desse CD. Que eu estou julgando. Está chegando o grande momento. Julgar povos, tribos e nações. E no momento oportuno. Estarei julgando. Povos, tribos e nações. E vai sair ainda esse ano. Em nome de Jesus. Muito bom. Muito bom. Ótimo. Amém? E parabéns. Obrigado. Eu quero fazer uma oração. Vai fazer. Amém? Amém. Amém.